Olá pessoas, bom dia galera, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui do meu, do seu e do nosso canal JR Serviços Chaveiro e Projetos Bom pessoas, manhã de quinta-feira né, hoje é dia 24 de agosto Tô ajeitando aqui minha louva Hoje é manhã de quinta-feira, 24 de agosto né galera, manhã ensolarada aqui na minha cidade E pra quem não me conhece, me chamo Jones, eu falo aqui da cidade de Carmo, região serrana Do Rio de Janeiro Sejam todos muito bem vindos a mais um super vídeo aqui do nosso canal né JR Serviços Chaveiro, trazendo sempre melhor pra vocês De concertos de pequenos e médios eletrodomésticos Bom pessoas, antes de começar este vídeo, quero deixar um agradecimento aí a todos os inscritos do canal Principalmente aqueles que estão sempre interagindo comigo aí né Nos comentários, mandando bom dia, boa tarde, boa noite Agradecendo pelos vídeos que vem ajudado muito Também quero mandar um abraço aí pros nossos amigos inscritos né Cleidson Lima de Olinda, Pernambuco Nosso amigo Francisco III né, de Guarabira, Paraíba E os demais aí né, as pessoas estão sempre falando o nome aí Porém, pedem pra mandar um salve aí, sempre um abraço aí Forte abraço a todos Bom, meu amigo e minha amiga, dona de casa, meu amigo inscrito, meu amigo curioso né Postei muito curioso no canal Chegou para reparo gente né, o concerto Esse ventilador circulador da marca FunClean ó, tá vendo? Modelo Turbo Oscillation né, esse circulador aqui galera, ele saiu de uma linha aí, imitação né, da Britânia A Britânia lançou esses modelos iguais a esse aqui e ele foi copiado né, por vários e vários fabricantes aí Tem várias marcas aí usando esse mesmo modelo aqui ó, de circulador ó Ele também oscila galera, circulador em si fica só parado Só que ele tem a função de oscilar né, a hélice vai para um lado e para o outro ali Bom, o cliente trouxe pra cá, que ele começou a ficar com a hélice muito dura, falta de lubrificação Ela não soube fazer e trouxe pra cá pra gente fazer isso Como vocês vão ver aqui ó, deixa eu chegar a câmera um pouquinho para trás aqui ó Eu vou retirar essa grade aqui pra vocês verem o que eu tô falando Galera, olha como é que ó, o seu tá ó, todo agitado ali Tem que soltar essas travinhas aqui Ó, ele possui uma, duas, três, quatro, cinco travinhas Além dessas travinhas, tem um parafusinho bem aqui embaixo ó Logo aqui Não sei se em cima tem né, a gente precisa retirar esse parafusinho aqui ó Esse é o primeiro passo né, soltar essa grade dianteira Um parafusinho com uma porca Bom, deixamos ali, vamos ver se a grade solta Beleza, a grade soltou, era somente aquele parafusinho com aquela porca Vou pegar aqui um paninho, só pra tirar esse excesso de poeira aqui galera ó A cliente pediu só pra eu tomar, eu falei pra ela que não fazia limpeza Em ventiladores e circuladores, que eu passo a limpeza do motor e a lubrificação Já falei inúmeras vezes aí no canal sobre isso né galera Ó, o seu tá lá rindo lá do que eu tô falando com vocês ó Deixa eu pegar um pincel aqui pra ajudar a fazer isso Aqui ó, peguei o pincel, fica melhor assim Gente, eu acho muito bonito, muito bacana esse tipo de circulador sim com essas grades cromadas Porém, cuidado que se deve ter aqui pessoas, com a umidade né Já veio pra conserto aqui pra oficina gente Umas todo enferrujado, galera vocês não tem noção Não sei dizer, não sei afirmar né, o que que provocou aquilo Se foi alguma região de praia que deu marizia, não sei Mas ele tava muito enferrujado Porém, funcionando né Funcionando entre a gente, veio fazer o reparo elétrico dele Bom, tiramos aqui o excesso da sujeira Pronto, isso aqui tá pra adiantar o serviço E aqui está pessoas, olha aqui ó, como é que tá Essa hélice também ó Olha como é que tá agarrado ó Bastante duro, tá vendo ó Ó, a gente vai fazer a lubrificação dele Antes disso, a gente vai apertar essas duas porcas laterais aqui ó Ele tá muito mole Deixa eu pegar aqui uma chave Aqui é a chave 13 né Bom galera, vamos apertar então aqui ó Essas porcas Para que esse circulador não fique caindo Tava bem frouxo isso aqui ó Aí ele tem aqui dois borrachões aqui Dois anéis de borracha Que faz ele ficar bem firme né Porém, estava frouxo Olha aqui Pronto, apertar muito não Senão Não vamos conseguir fazer esse movimento dele Bom, a gente precisa agora Vou ligar aqui pra vocês verem Quer ver? Como é que ele está rodando Bem agarrado isso aqui ó Ó, liguei na energia Ó Tá vendo? Não vou forçar para não queimar o motor né A gente precisa soltar essa hélice aqui Soltar o que eu falo Lubrificar esse eixo Galera, esse ventilador que estava ligado em que lugar né gente? Olha isso Um negócio meio gorduroso Com cabelo, com tudo Pronto A gente vai fazer o seguinte agora Tirar essa tampa traseira aqui Para poder lubrificar lá atrás O bancal né Traseiro, a bucha traseira E aqui pela frente Eu nem preciso tirar essa hélice não Porque aqui já tem acesso já Tá vendo aqui ó A bucha tanto por dentro quanto por fora Primeira coisa aqui galera Ser feito Tá A gente vai colocar aqui Somente para soltar Não lubrificar Somente para soltar Tá Essa parte dura aqui É do eixo Contato do eixo Nas buchas lá Um pouquinho do óleo desengripante Tá Após a hélice ficar solta O eixo ficar solto A gente vai usar o óleo Para lubrificar Isso aqui somente para soltar aqui ó A gente vai ver Em que parte aconteceu isso né Se foi na bucha dianteira Ou traseira Parece que está com gordura Negócio muito esquisito Acontece muito isso Sabe em que galera É Eu já vi isso acontecer Tá É Em cozinha Área de churrasqueira Aquela fumaça que sai da churrasqueira Aquela fumaça engordurada Ventilador Provavelmente Alguém deve ter ligado para isso Ligado para fazer esse tipo de coisa Tanto que Na hélice dele aqui galera Ó Tá um Negócio meio gorduroso Tá vendo Com certeza Isso aqui estava ligado Em área de cozinha Com certeza Ó Pelo que eu estou vendo aqui Tá Ó Não é na bucha dianteira não Na bucha traseira Então a gente vai tirar aqui Quatro parafusos Que solta essa capa aqui ó Vamos lá Pronto Tirou os quatro parafusos Essa tampa aqui traseira Já solta ó Puxei para fora Para vocês verem Tá vendo E o pinacionador Do oscilante dela Ele tem uma molinha Tá vendo aqui ó A gente vai virar Para cá Para ficar mais fácil Bom Agora aqui atrás galera A gente vai fazer a mesma coisa ó Ó Era a parte de trás mesmo O problema Se eu ligar aqui Ó Já soltou Tá vendo Vou ligar aqui na energia Muito cuidado Porque ele é muito forte Velocidade um Dois Ele está com essa hélice Que é até amassada Gente Tem que olhar aqui Ele vai começar A pular aqui na bancada Deixa ele parando devagarzinho Para eu ver Qual que está amassada aqui Empenada né Essa aqui ó Ela está para trás Vamos ver Isso mesmo Já desempenhei ó Gente É bem simples Você desempenar Hélice de metal Tá Principalmente Desses modelos aqui Vocês colocam ele Alinhado assim ó Na linha de divisão De vocês E roda Aí vocês marcam Um ponto Tá Um ponto visual Por exemplo ó Eu vou alinhar ela Bem na coluna Essa coluna aqui ó Aí você vai rodando Você vai ver Onde que a ponta Da hélice está batendo Ó Essa aqui parece que está muito Para fora Você bota para dentro Um pouquinho Você roda novamente ó Se baseia bem aqui ó Espera aí Onde está meu dedo Para cá Aqui nesse ponto aqui ó Está vendo A pontinha do meu dedo Você tem que se basear aqui ó Que todas as três vão passar ali iguais ó Viu Show de bola Gente Então já identificamos Que o problema aqui Da bucha agarrada Era no mancal traseiro Eu só dei só Uma espirradinha Com o desengripante Só para soltar Tá Agora sim A gente vai ejetar Esse óleo aqui ó Eu uso óleo automotivo Pessoas A gente tem que encher A bucha lá por dentro Tá Não tem problema Se pingar um pouco Ela tem uma esponjinha Aqui dentro Que ela vai absorver Bastante esse óleo Vira ela assim ó No ventilador Nessa posição Para ela poder encorpar Bem na bucha E na esponja No feltrozinho Onde armazena o óleo Na parte da frente Aqui também Beleza A parte de trás Agora galera A gente vai fazer A mesma coisa Vamos colocar o óleo aqui Porque aqui Que era o problema focal Né Ó Aqui vira novamente E bota no eixo Por aqui ó Isso Já é o suficiente Já pessoas Não mais que isso Onde escorreu aqui A gente sempre Tem que limpar Pronto Pronto Agora a gente vai fechar A tampa traseira Teve uma hélice Dessa aqui Que sujou de óleo Qual que foi Essa daqui Vamos lá E vai encaixar Nessa posição Ó Vamos colocar aqui O primeiro parafuso Vamos para o segundo parafuso Terceiro parafuso E o último parafuso Quarto e o último parafuso Pronto Feito isso Pessoas Vamos ligar Novamente Deixa eu só tirar Mais um pouquinho Desses pelos Aqui ó De poeira Galera Pelo que eu observei Aqui Esse ventilador Estava ligado A uma área De cozinha Tá Expliquei para vocês Aí o que Pode ter ocasionado Esse problema De agarrar Lá atrás Lá Porque a hélice Que estava bem gordurada O tipo de poeira De sujeira Agarrada Proveniente De cozinha Uma área De churrasqueira Ou algo do tipo Uma cozinha Que não tenha Muita ventilação A pessoa Geralmente Usa o ventilador Vamos lá Vou ligar aqui A velocidade 1 Velocidade 2 E a 3 Está vendo Como é que Esse ventilador Ele é bem forte Pessoas Beleza Agora a gente vai Colocar a grade Eu tenho até Uma carcaça Dessa aqui Desmontada Não sei se dá Para vocês verem Igualzinho Essa aqui Igualzinho Essa aqui Bem aqui Lá em cima Lá Espera aí Está vendo A ponta Do meu dedo Aqui Viu A carcaça Desse modelo De ventilador Vamos encaixar Aqui em cima Primeiro Isso E vamos travar Pronto Pessoas Falta o parafusinho Aqui de baixo Com a porca Prontinho Vamos colocar ele Para oscilar Também Despertando Aqui Olha lá O motor Oscilando Vai para um lado Para o outro Está vendo Ficou muito bom Galera Então está aí Pessoas Mais um trabalho Executado Com sucesso Mais uma cliente Que ficará satisfeita Pois resolvemos O seu problema Bom meu amigo Minha amiga Para vocês Ficaram comigo Até aqui Nesses quase 20 minutos Assistindo esse vídeo Gratidão de coração Não se esqueçam Você aí Que não Se inscrever Deixar o like Para nos ajudar Ativar o sininho De notificações Que é muito importante Para vocês Não perderem Nenhum capítulo Dessa longa E eterna novela Que é daqui Do JR Serviço Chaveiro E projetos Beleza? Então deixo também De você curtir Desculpa A gente compartilhar E também Comentar Tirar suas dúvidas E também deixem Suas opiniões Beleza? Para você também Que acessa aí As outras redes sociais Facebook Instagram Estamos presentes Lá também Beleza? A todos um forte abraço Fiquem todos com Deus Aproveite aí Essa quinta-feira Insolarada Vivo rock E até mais